E aí galera, como é que vocês estão aqui, Edu? E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre as notas dessa semana Vamos falar aquele spoilerzinho e vamos começar falando sobre o comércio, tá? Primeiro de tudo, como todo mundo já sabe, meio que já tá se preparando No Global Lab já tinha meio que consolidado o novo sistema do comércio E ele vai chegar pra gente, a renovação da atividade do comércio essa semana Beleza? Então já se preparem pra dar uma estudadazinha, mano Não tá tão simples, tá ligado? Tá muito parecido com as atividades reais E nem sempre isso é muito divertido, por assim dizer, né? Querendo ou não, você vai precisar ficar atento aos rumores Você vai ter que ficar indo de uma cidade em outra Pra transportar itens Então é uma parada que vai demandar um trabalhinho aí Não é tão simples assim Quanto muita gente pensava que iria ser, né? Também vai ter o ajuste de peso na carga da carroça O que também impacta diretamente no comércio, né? Por causa do transporte do item, por assim dizer E pra você que ainda não começou o seu peridote, mano Fica ligado, cara É interessante, pelo menos que você tenha aí a melhor A segunda melhor carroça, né? Se você ainda não tem a peridote São 13 diárias pra fazer a peridote Mas 13 pra fazer todos os equipamentos dela Então, enfim, é quase um mês aí Querendo ou não, pra você fazer tudo Então leva um tempinho Então já vai pegando pelo menos os materiais das carroças Melhorezinhas aí Pra fazer uma carroça nobra Ou coisa do tipo Que tem mais peso Beleza? Mudanças também nas maneiras de aquisição de XP de treinamento Isso aqui é bem de boa, né? Só uma adiçãozinha a mais E os eventos que vão encerrar agora É a hora de rolar os dados Que é essa daqui É da Aventura do Espírito Negro Ancestral Também tem as cerejeiras pra sua mansão Também vão acabar E também vai ter a limpeza da primavera Com o suporte de Marni E Hot Time Surpresa Também vai acabar E por último Tweet Drops Surpresas para o dia da mentira Que é do dia 1 Ah, vai estar o dia 5 Por assim dizer, né? Mas vai acabar essa semana Então vai ter aí mais hoje Tem terça e quarta-feira ainda De drop Até as 9 da manhã Se não me engano É isso mesmo Então Ainda tem como você aproveitar Se você ainda não aproveitou Aproveite E é isso Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do dia Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Para perder nada Sigam também Aqui a gente Nas redes sociais Se você ainda não é usuário Nem de Cars Pass Nem de Exit Lag Você está dando um mole infinito Dá uma olhada aqui na descrição Nos produtos deles Que são Pica demais, moleque Então Valeu Falou Até a próxima E fui E aí E aí Obrigado.